Agora vamos até ele, Edu Scarfon, que já tá aqui pra falar dessa energia, né, como a Pamela comentou, pós-eclipse. Você tá bem? Tudo bem, Ren? Tudo e você? Tudo jóia, melhor agora. Também, bem-vindo sempre, uma linda semana pra você, viu? Bem-vindo pra gente. E vamos saber como é que ela vai ser, porque nada melhor do que ter uma ideia de que energias estão rolando pra gente saber como aproveitar melhor, o que evitar, né, muitas vezes. É, com certeza. Que lua temos? Então, a gente começa com uma lua nova, né, ela deu início ontem, galera. Então, a lua nova, ela sempre traz pra gente uma oportunidade de trazermos um novo pra nossa vida. É quando a gente fala que começa a lunação, que é um período que a gente pode plantar sementes, estartar algumas coisas, aí elas vão se desenvolvendo na lua crescente, a gente tem uma colheita em relação a elas na cheia, na minguante a gente faz um balanço do assunto pra na nova começar um novo ciclo. E essa lua nova, ela deu início no signo de Libra. Então, é muito bom pra gente começar o que nessa semana? Relacionamento, começar um amor, encontrar alguém, conhecer pessoas, né? Tá propício pra isso. Tá propício pra isso. Eba! Propício aí pra date, né? Quem tá solteiro. E também pra estartar parcerias profissionais, então buscar parceiros, parceiras, apoios ou sociedade. Mas é só pra começar coisas novas ou podem ser uma renovação também, de uma situação que já existe? Renovação também. Também? Fazer ajustes, porque a lua nova, ela fala do novo em qualquer âmbito. Então, inclusive, coisas que já estão rolando, pra gente ajustá-las, mudá-las, modificá-las, é bom pra tudo isso. Muito bom! Temos a lua nova, então, no céu e a cor que você sugere pra essa semana, qual é a melhor? Ah, é uma cor da transformação também, né? Porque a lua nova fala de transformação, fala de mudança. Então, é o violeta. Essa é a cor. É uma cor linda que temos, inclusive, no nosso estúdio aqui, né? É. E o cristal que você trouxe, qual é? O cristal também não é muito diferente dessa cor, Rê. Ametista. Ah, ametista. Trouxe até aqui um pingente de ametista bem bonito. Lindo! Pêndulo de ametista. Olha esse pêndulo de ametista, que maravilhoso, gente. Agora, o que acontece é que a gente pode pegar o pêndulo, passar por cima, de repente, a gente escreve no papelzinho alguma coisa que não tá legal e que você queira transmutar agora na lua nova. Aí, você põe o pêndulo por cima e vai impulsionando ele no sentido anti-horário, girando por cima do papelzinho. Claro, assim. Isso, exatamente. Tá. E isso serve pra gente aproveitar a lua nova, aproveitar a energia da ametista e transmutar aquela negatividade. Ai, que legal essa dica. É um ritualzinho. Com o pêndulo de ametista. Com o pêndulo de ametista. Quem não tiver o pêndulo, põe uma ametista por cima. Da pé, da palavra. Isso, da palavra e deixa lá a lua nova toda. Ah, que bom. Toda semana. O cristal, você já falou, e o alimento da semana, qual é? O alimento é um que traz pra gente doçura, tranquilidade, até porque é uma semana que pede isso. O sol e mercúrio estão brigando com o Plutão, formando um aspecto ruim com o Plutão. Então, deixa as pessoas mais geniosas e egocêntricas. Então, tem que tomar cuidado, galera. Aí, o mel é o alimento da semana que adoça a gente, harmoniza a calma e traz a tranquilidade. Faz um sorriso pro rosto, gente, com o mel na vida. E o aroma? O aroma eu gosto muito também, porque ele é bem primaveril, né? A gente tá na primavera ainda, né? Então, vale a pena se conectar. É o flor de cerejeira e também vai harmonizar as relações, aproveitando essa temática da lua em Libra, pra gente ficar bem nos relacionamentos. Tá, e quando a gente fala em aroma, pode ser um perfume, pode ser um incenso, pode ser um óleo essencial, ou até mesmo aqueles óleos que a gente coloca no difusor, né? Isso, tudo, vale tudo. Tá bom. Vamos tirar as cartas da semana? Vamos. Tenho perguntas importantes, como sempre. Já tô pensando em duas aqui. E vocês? Como é que estão de perguntas? Tem uma, tem duas? Pode fazer, fiquem à vontade. Como sempre, a gente vai revelar as cartas no final dos signos. Então, dá um tempinho ainda pra você pensar, caso você não tenha ideia ainda. Vamos lá. Carta número um, vamos tirar aqui pro quartizo azul. Quartizo azul. E a carta número dois, nós vamos tirar ali para o quartizo rosa. Pronto. Pronto. Ela tá aqui também pra fazer os signos com você. Tá bom? Perfeito. Beijo, até já. Beijo. Tô aqui a postos. Vamos para o nosso horóscopo da semana. Tudo bom, Edu? Tudo bem, Pan? Tudo jóia. Já mentalizei ali as cartas. No final do nosso encontro, iremos revelar as cartas que vocês tiraram. Tá. Mas por hora, vamos começar então com o Ares? Vamos, bora lá. Então assim, semana interessante pra arianos. Eles tendem a agir com mais cautela, mais tranquilidade. Isso é muito bom, né? Eles continuam nesse movimento de mais tranquilidade. E até aconselhável, né? Que eles continuem fazendo as coisas de modo estruturado, Pâmela. Sem pressa, sabe? Contendo aquela ansiedade que é natural dos arianos. Então, um passo de cada vez, principalmente até objetivos em longo prazo, é melhor pra eles daqui pra frente. Assumir prazos maiores, tempos maiores, pra conseguir realizar as coisas. É uma semana muito boa pra conseguirem, de repente, conquistar algum bem durável. Então isso envolve casa ou carro, eletrodoméstico, né? Uma semana próspera, então. Uma semana próspera. Pra, de repente, pegar aquele dinheirinho que eles estavam ali, juntando, se preparando e dar entrada em alguma coisa ou já comprar algo. Então é uma semana positiva pra isso. E lembre-se de agir devagarinho, né? Assim, sem pressa, que as coisas vão dar certo, tá? Olha a carta da semana, que linda! É um dois de ouros pra eles. Carta pra Ares. Ó, mostra aqui uma pessoa indo em busca de alguma coisa, se equilibrando. E o ouros é um naipe muito material. Então é isso, gente. É momento agora de você correr atrás dos projetos ou conquistar algo. Comprar, adquirir, né? Faça com responsabilidade, mas faça, aproveite. E dê um passo de cada vez, né? Não antecipe esses passos. Uma ótima semana. E a semana dos taurinos? Pra eles, a semana também tá positiva. Sobretudo pras questões materiais, financeiras, mas pra pôr as coisas em ordem. Então ajustar, de repente, alguma coisa que tava desequilibrada, alguma coisa que tava devendo, e fazer uma renegociação, é o momento de equilibrar as finanças. Quem é de touro, tá? Agora tem uma coisa. Existe uma cobrança muito grande em torno deles para se darem um passo em falso, serão cobrados. E arduamente. Então, assim, você tem tudo pra colocar a sua vida financeira em ordem nesse período. Os astros estão favorecendo, os astros estão ajudando, estão beneficiando, mas você precisa fazer tudo direitinho. Uma escorregada, uma aventura, a coisa desequilibra de um jeito, depois você não vai conseguir equilibrar tão cedo. Então vá agindo com responsabilidade e aproveite o momento que é pra pôr as finanças em ordem. Essa é uma semana, então, que vai mexer com dinheiro, com prosperidade? Porque os dois signos, né? O recado foi esse. Exatamente. Ela mexe com o equilíbrio das coisas. Porque como a Lua estava em Libra quando começou a semana, né? Que é a balança, então é o momento de equilibrar. Então, equilibrar finanças, aqueles que já estavam equilibrados, adquirir alguma coisa, poder dar um passo a mais, é por aí. Agir com o equilíbrio. Muito bom. E qual é a carta pros taurinos? Vamos tirar? Então, vamos lá. Você que é de touro, oito de paus, que é uma carta de fluidez pra você, mostrando que as coisas estarão fluindo positivamente, tá? Agora você não pode se boicotar e dar um passo em falso aí, que senão o problema vai ter sido você, porque os astros estão favorecendo. Recado dado. Vamos para o signo de gêmeos. Chegamos. Chegamos no meu signo. Então, os geminianos estão numa fase boa também, sobretudo pra relacionamentos. Momento assim que eles vão conseguir agir com muita diplomacia, com boa comunicação com as pessoas. E não tem aquele ditado, né, que diz que se a gente souber falar, a gente pode falar absolutamente tudo, né? Então, com jeitinho. Isso vai fazer com que os geminianos sejam até mais respeitados pelas pessoas ao redor, que eles vão ter aquele jeito pra falar e não vão deixar de falar. Mas vão falar com jeito. Então, dificilmente um geminiano vai engolir alguma coisa essa semana, alguma coisa que faça mal pra ele. Não. Ele vai, assim, bateu, levou, mas assim, sorrindo. E com jeitinho, e com diplomacia. Então, é uma semana de poder pessoal pra quem é de gêmeos, que eles tendem a ser respeitados uma semana leve, porque eles estarão sabendo agir. Ai, que bom, e sabendo falar, né? Porque muitas vezes a gente se atropela. Sim. Então, saber que isso estará equilibrado é bom. Até porque é o signo da comunicação, né? Então, acaba, às vezes, falando. E como o gêmeo processa tudo muito rápido, às vezes ele vai soltando conforme ele vai processando as informações. Mas, nessa semana, eles estarão organizados nesse processo. A carta? O julgamento, que é a carta das resoluções. Então, o julgamento tá mostrando que o geminiano vai conseguir resolver muita coisa essa semana. E, mais uma vez, uso da comunicação pra isso. Converse, peça ajuda, mostre pras pessoas qual é o seu momento, qual é a dificuldade que você tá tendo, que vai ser uma semana produtiva. Semana de ação, então. Vamos para o signo de câncer. Câncer é um signo que é altamente cuidador, né? A gente sabe, assim, é a mãezona. Então, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida de quem ama. Câncer gosta de cuidar. Mas, nessa semana, eles estarão mais focados neles mesmos. E nos propósitos deles. Então, isso vai ser muito bom, porque, às vezes, a vida não anda, porque tá preocupado com tudo e todos. Mas, essa semana, não. E, principalmente, pra cuidados profissionais, pra caminhar profissionalmente, dar alguns passos na direção do progresso, vai ser uma semana muito boa pra câncer. Então, foque nas metas, na vida profissional. É essa a recomendação pra você canceriano. Eles vão avançar na direção. Vão se cuidar, também, essa semana. E avançar na direção dos objetivos. Então, isso é muito legal, porque pode terminar a semana sentindo que teve algum crescimento, alguma oportunidade, que foi visto, que foi notado. Ótimo. Muito bom. Vamos tirar essa aqui pra câncer. Olha que legal, um dois de paus. Olha, gente, a chavinha abrindo a caixa. Oportunidades, viu? Ainda mais numa semana de lua nova, que fala do novo. São novas oportunidades aí, vindo pra câncer. Então, aproveite. Semana dos Leoninos. Então, o Leonino, nessa semana, ele precisa tomar cuidado com o que ele fala. E pra quem ele fala. Porque ele pode colocar as coisas a perder, por falar demais. Então, por exemplo, até em processos de negociação, uma semana boa pra Leonino fechar alguma coisa, um negócio, vender algo, assinar um contrato. Só que se eles são muito honestos em relação a tudo, assim, Honestos a gente tem que ser. Mas, assim, se falam demais, eles mesmo é que podem prejudicar os negócios. Sabe alguma coisa que tá avançando e aí começa a andar pra trás? Sim. Então, isso pode acontecer com quem é de leão. Mas por falar demais, sem perceber, ele pode ser um pouco boca aberta e fazer uma propaganda negativa de alguma coisa. E se boicotar, se sabotar. Então, toma cuidado com isso, Leão. E a dica é ir comendo pelas beiradas. Essa semana, quem é leonino, pra conseguir chegar lá, tá? Então, cuidado com as palavras é o recado. Exatamente. Até saiu aqui um cavaleiro de espadas, que é uma carta que fala da comunicação mal utilizada, tá? A comunicação que acaba sendo usada de uma forma que prejudica a pessoa. E o fluxo de ideias também, muito agitado e você acaba não pensando antes de agir. Então, o que essa carta pede é mais cuidado antes de falar alguma coisa ou de fazer. Processe melhor as informações. A gente viu que gêmeos estará processando, Leão, a tendência é não estar. Então, seja cuidadoso. Mas cuidando disso, a semana vai ser boa. Aí consegue evitar e aproveitar até daquela tendência a fechar negócios que a gente falou e conseguir vitórias. Mas seja cuidadoso. Então, atenção nesse ponto. É isso aí. O próximo signo é Virgem. Sim, virginianos estão num momento excelente para poder fazer uma mudança no visual, na aparência, na casa. Vênus está no signo deles e Vênus é o planeta da beleza, do amor e da harmonia. Então, você que é virginiano, é hora de você, de repente, colocar sua vaidade para fora, mostrar sua melhor versão para as pessoas ou, de repente, você cuidar mais da casa, mudar a cortina, móvel, objetos e deixar de uma forma que dê uma ideia de conforto. Porque Vênus adora conforto. Então, o virgiano vai apreciar nessa semana. Põe aquelas almofadas confortáveis, tapete peludinho, sente ali o conforto. Isso vai fazer um bem danado. E cuidar da sua aparência vai ser ótimo para renovar a autoestima também. Então, vai trazer um frescor. Lembra que é lua nova. Então, a lua está pedindo que você renove e, ao trabalhar a vaidade, estética, a aparência, essa semana, você estará com tudo. Vai terminar com a autoestima lá em cima. Teremos vários virginianos, então, de novo, o visual essa semana. Exatamente. Cavaleiro de Paus é a carta da semana para a virgem. É uma carta produtiva e que pede ação. Então, semana para você ter atitude em prol das coisas. Por isso que aparece o fogo aqui, que é o elemento da atitude. Então, tem ação, tem a iniciativa, tem a atitude essa semana, Virginiano. Uma ótima semana para todos nós. Vamos agora para o signo de Libra. Chegamos no signo do Mateus. Do Mateus, que já está ali a postos. Exato. E é pós-eclipse, né? Essa semana, o eclipse aconteceu no signo de Libra. O eclipse fala de mudanças. Então, a orientação para quem é de Libra é não resistir a mudanças esta semana. Até porque a Lua é nova também, né? Então, está pedindo isso. E o Sol está no signo deles, anunciando o quê? Novo ciclo para eles. E, às vezes, a gente acaba sendo muito apegado, resistente. Quem é de Libra tem um pouco de dificuldade de deixar alguma coisa para trás. Ou pessoas, ou circunstâncias. Eles são muito leais. E, às vezes, sentem que estão traindo algo ao deixar para trás. Mas a vida é feita disso, né? É o novo, são partidas que a gente tem que fazer, inícios, despedidas. E é o momento para isso, para Libriano. Deixar algumas coisas para trás e receber o novo. Então, fique ligado no novo, que o universo está querendo te dar uma chuva de bênçãos. Ótima semana, então. E a carta? Vamos ver. Para Libra, página de copas. Carta do novo, gente. Olha isso, uma criança segurando uma taça. E a criança é o símbolo do quê? Do novo, né? A chegada aí da nova fase. E de copas, que é o coração. Então, são coisas novas que vão mexer com o seu coração, te trazer alegria, empolgação, ânimo, tá? Então, receba o novo aí, Libra. Vai sem medo, Libriano. Sem medo. Aproveite essa energia. E a Semana dos Escorpianos? Ah, eles terão novas ideias e excelentes. Então, é uma semana de muitos insights, muita criatividade, muitos projetos que passam pela cabeça deles. E a recomendação é não deixar passar, mas é pegar isso e conseguir fazer bom uso. Então, a criatividade deles estará lá em cima. Isso vai fazer com que eles até tenham uma performance melhor, gente, em relação às coisas, diferenciada. sairão do automático e vão conseguir fazer o trabalho de uma forma incrivelmente diferenciada. Muitas inspirações para você que é do signo de escorpião. Que bom. Até agora, tudo muito bem, né, Edu? Sim, até agora é mais leoninos, né? Ah, mas mesmo assim é um cuidado, né? Sim, que se tomar os cuidados, dá tudo certo. Tá tudo fluindo bem. Vamos para a carta. Vamos para a carta de escorpião, seis de ouros. Essa é a carta das negociações, gente. Aparece até uma balança aqui, equilibrando, uma mão dando, a outra recebendo. Então, escorpião, saiba negociar esta semana para você conseguir as coisas. Nada de ser resistente, nada de ser impositivo. Ouça, negocie e você vai conseguir avanços. Que carta bonita. Bonita, né? Esse tarô tá belíssimo, né? Ele é muito realista, né, Pana? Muito. É muito vívido. Muito bonito. Chegamos no final do ano, Sagitário. Sagitário. Bom, eles precisam resolver alguns assuntos nessa semana que a tendência é que estejam mal resolvidos internamente. E aí eles podem se cobrar a resolver isso com alguém, a cobrar uma resolução, né? Colocar a pessoa contra a parede. Na verdade, a mensagem é, você precisa resolver algumas coisas dentro de você, Sagitário. É internamente. A questão, quando a gente tá bem resolvido com a gente, né? O resto, a gente deixa, né? Fluir, a gente não dá tanta importância. Então, essa é a mensagem para Sagitário, tá? Resolva os assuntos do passado dentro de você. Agora, tem questões familiares que também exigirão um pouco mais da atenção dos Sagitarianos. E, em meio a isso, eles podem ficar irritados porque, assim, eles têm já o roteiro deles do que eles querem fazer essa semana. No que precisa focar, o que é importante. E aí surge algo do nada, inusitado. Que acaba com o planejamento. Acaba com o planejamento. Então, o que eles precisam? Conseguir equilibrar a atenção que eles dão para as coisas que surgem, que são importantes. E pode ser assuntos familiares, ligados à casa. Sabe quando a mãe pede para resolver alguma coisa, para a gente ajudar em algo? Tem que baixar um aplicativo, ensinar como usa. Enfim, pode aparecer N circunstâncias e eles vão precisar equilibrar isso com a atenção nas coisas deles. Perfeito. Vamos tirar a cartinha. Aqui. Sagitário, a Sacerdotisa. É o arcano número dois, gente, no tarot, que fala justamente de equilíbrio. Aqui ela está equilibrando o Papiro e a Romã. Então, é o que Sagitário vai precisar. Equilibrar as coisas. Número dois. Equilíbrio. Organize sua semana, mas tenha jogo de cintura, né? Por favor. Chegamos no signo de Capricórnio. Chegamos. Capricórnio, eles recebem a visita da Lua, mas para o final da semana. E o que a Lua traz? Emoções, né? Mais fortes. E não é natural de Capricórnio ser tão emocional, tão sentimental, que por ser um signo de terra, eles costumam equilibrar as coisas, né? Passar uma segurança emocional para as pessoas. Mas nessas semanas, as emoções estarão em alta. Cuidado para você não se tornar refém daquilo que você sente, tá? Agora, uma coisa. Além disso, o que os astros pedem para você? Cultivar um pouco mais a empatia em relação às pessoas. Então, assim, se coloque mais no lugar. Faça o exercício de não julgar. Às vezes, sem perceber, a gente está, né? Formando nossas opiniões sobre as coisas. Julgando. Acaba sendo inconsciente. Nesta semana, não julgue. Se coloque mais no lugar das pessoas. Tenha empatia. Você vai entender por que elas agem dessa forma, dessa maneira. E vai conseguir resolver as questões de uma outra forma. Diferente da que você resolveria naturalmente. Então, para você, controle as emoções. E busque ser mais empático com quem está à sua volta. Vamos ver o tarô diz. Sete de espadas. Essa é uma carta de racionalidade. Tem uma pessoa agindo aqui na estratégia. Então, o que isso está pedindo para Capricórnio? Em meio às emoções tão fortalecidas dentro de você? Pense. Pense. Exatamente. Põe a racionalidade em jogo para poder te ajudar. É isso aí. Muito didática, né? A ilustração dessa carta. Muito bonita. E aí é legal que mesmo quem não entende de tarô, consegue. Já consegue entender o recado, né? Só pela imagem. É isso aí. Aquarianos. Aquarianos estarão com o poder de sedução super em alta. Estarão persuasivos, sabendo vender o peixe deles, né? As ideias. As pessoas... Muita gente vai cair na lábia aí de quem é de aquário essa semana. E isso é muito bom para você aquariano que lida com negócios, você que vende imóvel, você que trabalha com coisas das quais você precisa seduzir as pessoas. A semana é para isso. Como consequência, o lado amoroso também acaba tendo um benefício, tá? Então, para quem está solteiro, conhecer pessoas, você vai sentir que os olhares e atenção estarão mais voltados aí a esses nativos. Uau! E aqui nós temos como conselho a rainha de espadas, que é muito estratégica, gente. Ela está pedindo justamente para aquarianos utilizarem aí desse poder de sedução, mas de modo estratégico. Para conseguir as coisas, para conseguir avançar, para conseguir apoios importantes. Então, haja na base da estratégia essa semana. Mais um signo, né? Falando sobre estratégia. Mais um signo. Então, é uma energia que paira sobre todo o horóscopo. Exatamente. Vamos encerrar com peixes? Vamos. Esse ano precisa lutar um pouquinho com a própria ansiedade essa semana, porque eles podem ficar um pouquinho desanimados em alguns momentos, achando que as coisas não vão acontecer. Mas, na verdade, não é porque não estão acontecendo já agora, porque eles já não estão vendo o resultado. Isso não significa que elas não estejam acontecendo ou que não possam acontecer dentro de um tempo. Então, tenha paciência. Você que é de peixes, relaxe um pouquinho. Continue fazendo o seu. Isso é o mais importante, né? A gente fazendo o nosso, a gente entrega para o universo e as coisas acontecem. Mas tem o tempo delas de acontecer também. Então, assim, você tem tudo para ter avanços, para conseguir o que você quer. Essa é uma semana de plantio, não é uma semana de colheita. Mas tenha um pouquinho de paciência. Lute contra essa ansiedade. E uma forma de a gente fazer isso é a gente ir prendendo a nossa atenção, né? Com várias coisas, focando em vários assuntos, vários pontos. Porque se a mente fica dispersa, às vezes a gente cai na insatisfação, no desânimo, no autoboicote. Então, ocupa a mente, peixes. Dez de ouros. Olha que carta lindíssima. Que linda a carta. É uma carta de conquistas, viu, Pisciano? Conquistas materiais. Então, as coisas vão acontecer. É só você ter um pouquinho de paciência. Continue fazendo a sua parte, viu? Logo mais tem boas notícias aí para você. A colheita vai chegar, né? Vai chegar. Não é um não, é um aguarde para dar tudo certo. É isso aí. Temos nossas duas cartas ali já posicionadas. Eu vou dar agora um minutinho para você mentalizar, escolher as suas duas perguntas. Pode ser uma, podem ser duas perguntas. Vou dar um recado e retorno para a gente revelar as cartas e tirar também a carta dos aniversariantes. Perfeito. Então, até agora, e revelar então nossas cartas. Primeiro, a carta dos aniversariantes, pode ser? Vamos, claro. Então, você que está fazendo aniversário hoje ou essa semana, parabéns para você. E esse recado do tarô é destinado a você, aniversariante. Vamos lá. Aqui é o oráculo do Deus. Tem 40 deuses de várias culturas e veio Dionísio. Deus do vinho, Deus da alegria, Deus do êxtase, da diversão. Aqui a palavra-chave é prazer. Então, a mensagem é que vai ser um ano caseiroso, de mais diversão, mais lazer para você e ano para você pegar leve também em relação à vida. Então, nada de muito estresse, cabeça muito agitada, muita preocupação. Relaxa e aproveite os bons momentos. Curta mais a vida. É essa a mensagem. Nossa, que boa a mensagem, né? E que legal. Então, é um oráculo dos deuses. Isso. Tem 40 deuses. Expande várias culturas. Ai, tá adorando os baralhos que você trouxe. Esse é seu? Esse é meu. Uau, parabéns. É, eu venho com um livro que fala sobre todos os deuses, os 40 deuses, explicando como usar. É uma ferramenta a mais aí pra galera de autoconhecimento. Parabéns, Edu. Vamos pra carta, então? São duas. Vamos, vamos que eu também tô curioso. Começamos por qual? É, eu não mentalizei ainda. Pode mentalizar agora, não pode? Pode, claro. Então, quer pensar? Já foi. Foi? Então, vamos lá. Quartes, o azul. Ah, uns seis de copas, gente. Olha que carta bonita, harmônica, né? Então, mostra aqui o pessoal caminhando num parque, né? Todo floridinho. Então, essa é uma carta que fala de harmonia emocional, fala de entendimento. Quem tá brigado, perguntou sobre isso, se vai reatar, se vai ficar tudo bem. É uma carta que diz que sim. Ela favorece os acordos, favorece o equilíbrio emocional e também pra que a gente sonhe, né? Os sonhos que a gente deseja. Então, pra amor, pra emoções, pra trato com pessoas, pra alianças, ela é muito positiva. Para questões materiais, ela pede pra ter um pouquinho de paciência ainda, que ela fala que a situação ainda precisa maturar um pouco mais, se desenvolver um pouquinho mais. Agora, pra espiritualidade, gente, é show essa carta. Ela fala que a conexão da pessoa estará fortíssima, tá sendo apoiada, tá tendo ajuda. As alianças estão positivas, não só com os humanos, mas também com o outro lado. E você falou algo que o Dani sempre fala aqui pra gente. As vezes não foi o sim que você estava esperando, mas aguarde, não é um não definitivo. Exato. Semana que vem a energia muda. É isso aí, porque as coisas têm o tempo delas, né? Não significa que não vai acontecer. Vai acontecer. Isso aí. Segunda carta. Agora, vamos ver pro quartzo rosa, há um oito de ouros. Esta é ótima para as questões materiais. Ó, mostra uma pessoa trabalhando, então é uma carta de colheita, uma carta de realização. Pra quem perguntou sobre negócios, se vai fechar, se não vai, se vai ter fartura, se vai ter boa notícia essa semana, é uma carta formidável, viu, gente? Excelente, eu gostei porque eu perguntei sobre isso. Naquela ali, gente, ela é ótima. E pra saúde também é maravilhosa. Então, tudo que é material, né? A saúde da matéria, né? O corpo físico e também do bolso, financeira. Tivemos um encontro 100% positivo, viu, Edu? Ah, eu adorei. E muito perfumado, algo muito cheiroso aqui na sua mesa. É a vela? É a vela. Nossa, que delícia. E delícia também a nossa próxima culinária. Eu vou passar o seu contato e aí eu te mostro. Tá. Pra te convidar. Arroba Edu Escarfão. Escarfão é com S, tá? Edu Escarfão. Informações pelo WhatsApp 973-74-5755. 973-74-5755. Muito obrigada, Edu. É sempre uma delícia começar a semana com você. Edu, 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 Edu. Legenda por Sônia Ruberti